É meus caros gamers, às vezes a vida dá algumas reviravoltas e a gente pode se surpreender até com aqueles que a gente menos tinha esperança de que ia criar vergonha na cara. É claro que a gente tá falando da nossa queridíssima Epic Games, a detentora da Epic Game Store, essa plataforma que a gente tanto critica aqui na Central pelas suas práticas que são simplesmente nojentas com os consumidores, que vão lá, pagam por uma exclusividade de um jogo que eles nunca trabalharam, que eles nunca investiram, simplesmente pra ter uma exclusividade momentânea pra tentar ganhar em cima das suas concorrentes, alegando que querem acabar com o monopólio da Steam, mas criando um monopólio próprio. Com certeza é uma situação vergonhosa o Epic Games tava fazendo, mas olha, parece que a situação está para mudar de vez. Porque galera, quem fala com vocês é o Leon da Central, e agora eu vou te mostrar pra vocês essa notícia surpreendente, que a Epic Games acabou de adquirir novos estúdios e ela vai publicar novos jogos, provavelmente exclusivos, considerando que eles vão bancar tudo, desde o começo, funcionários, até o marketing final. Com certeza, agora a Epic Games tá criando vergonha na cara e tá começando a fazer, finalmente, a coisa certa, não é mesmo? Cara, finalmente eu posso vir aqui contigo e defender a Epic Games pela primeira vez, né? Agora falando bem dela, porque é isso que a gente quer, cara. A gente quer que as empresas façam da forma correta, né? E agora ela bancando, contratando estúdios pra criar o próprio jogo dela, que ela está pagando, é diferente dela chegar e tirar um jogo que já estava na Steam, por exemplo, na época do Metro, pra poder botar só na sua plataforma pra tentar derrubar o monopólio da Steam fazendo o monopólio dela, né? É totalmente diferente isso e a gente vai debater com vocês essas novas informações, e claro, dar a nossa opinião, nosso parecer sobre toda essa questão de exclusividade da Epic. Exato, a gente vai explicar toda a nossa perspectiva, vai passar todas as informações pra vocês, mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo a este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outro às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, como vocês sabem, em Epic Game Store a gente está tendo problemas desde o ano passado, né? A gente já trouxe diversos vídeos aqui pra vocês explicando essa situação, mas em suma, Epic Games quer bater de frente com a Steam, eles dizem que eles querem acabar com o monopólio da Steam, que as taxas que a Steam cobra dos seus desenvolvedores de games, né? Das publishers, é muito alta, não faz sentido, eles têm que ser mais benéficos com os desenvolvedores, então eles falam que eles estão aqui pra acabar com esse monopólio. O problema é que acabando com o monopólio da Steam, eles estão criando o próprio monopólio deles. Então como vocês sabem, as empresas vão lá, vão divulgar um jogo, por exemplo, no Steam, e aí a Epic Games está pagando milhões por um contrato de exclusividade de alguns meses. Ela não fez nada no jogo, ela simplesmente está pagando pro jogo ficar alguns meses exclusivos na Epic Games, e depois liberar no PC, como foi o caso do Metro. É realmente uma situação vergonhosa, é nojenta, porque, de novo, a Epic Games não teve o trabalho de ir lá e investir dinheiro e trabalhar, não, ela só pagou por um acordo de exclusividade momentâneo. Isso cria, né, essa necessidade de forçar o seu jogador a comprar na sua plataforma, não porque ela é boa, não porque o jogador quer, mas simplesmente porque é a única opção, e isso não faz sentido. A gente já falou aqui que faz sentido, por exemplo, no caso da Sony ou da Microsoft, porque, no caso, a Sony e a Microsoft estão bancando estúdios para criarem jogos exclusivos. Então a partir do momento que você está bancando todo o projeto, que você é dono daquele projeto do começo ao fim, faz sentido que você mantenha a exclusividade pra plataforma que você quiser. Agora, quando você não fez nada e simplesmente quer pagar ali por uns meses de exclusividade, é muita baixaria, não é mesmo? É, você não está pagando pelo jogo, né, você está pagando para ele não sair em outra plataforma, tá ligado? É isso só. É muito ridículo. E a gente sempre criticou e com razão, né, porque, na boa, velho, novamente, acho que não tem coisa pior do que você querer comprar um jogo que você está ansioso e descobrir que você não pode comprar na sua plataforma simplesmente porque eles foram lá e fecharam um acordozinho de alguns milhões. Então, assim, é realmente nojento, mas olha, as coisas estão mudando. Porque a Epic Games acabou de anunciar que ela fechou um acordo com três estúdios de videogames para publicar novos games. Um desses estúdios é a Remedy Entertainment, que recentemente foi os holofotos com o lançamento de Control, que foi um belo jogo, e também tem outros jogos incríveis no seu currículo, já que a Remedy já fez Alan Wake e também Max Payne. Então, assim, a Remedy é um estúdio fantástico. E o fato da Epic Games estar fechando um acordo com eles é uma ótima notícia. Hoje de manhã foi adiantado que eles anunciaram que eles tinham assinado esse acordo com a editora para lançar dois novos jogos para PCs e consoles de próxima geração. Está confirmado que a editora desse game vai ser a Epic Games. Então, olha só que notícia boa. A gente vê aqui a Epic Games investindo em um estúdio, investindo, né, em games, que aí sim vão do começo ao fim ser propriedade dela, porque ela é a editora e aí sim ela está tomando um passo, não como uma plataforma que está pagando por uma venda de exclusividade, mas como uma publisher, como uma plataforma que está dando todo o apoio ao desenvolvedor do começo ao fim e aí tem total direito para fazer o que quiser com o jogo, não é mesmo? Exato, até porque o Fortnite a gente não reclama que é exclusivo, por exemplo, que você tem que jogar lá na Epic Games. É dela, mano, ela faz o que ela quiser. O Dauntless também foi ela que fez, né? Então, assim, a Remedy é um ótimo estúdio, é uma bela escolha de profissionais para poder fazer um jogo. A Microsoft tem uma, acho que tem ainda, né, uma boa relação com a Remedy, inclusive fizeram o Alan Wake exclusivo, fizeram o Quantum Break, né, depois chegou o PC. Na verdade, acho que chegou o PC junto, né, na Steam. E agora a Epic Games vai ter aí exclusividade em dois jogos, pelo que parece. Eu não acho, Lion, que vai ser um jogo que vai sair para todos os lugares, porque se a Epic está bancando, ela já estava comprando exclusividade antes, não tem porque agora ela deixar sair em outros lugares, né? O que vai ter é a opção de você poder jogar no console. Então você ainda vai ter o jogo da Remedy saindo no Xbox, no Playstation, no Playstation 5 e no Xbox Series X, porque vai ser próxima geração. Então, assim, no momento eu acho que eles estão fazendo o correto, você está bancando o jogo, mas isso não quer dizer que quando sair esses jogos eu vou me render a Epic Games, porque ainda tem um longo caminho para eles percorrerem, eu não sei se você concorda comigo, porque isso é só uma das coisas que a Epic tinha que mudar, que é parar de comprar exclusividade. Só que ainda a sua loja, a sua plataforma, ela é ruim. Você não tem um sistema de conquistas ainda, por exemplo. Então se você gosta de conquistas, ter aquela biblioteca, aquele histórico do que você jogou, você não tem na Epic Games. É que nem jogar um jogo pirata, você não tem histórico nenhum. E tem outras coisas para melhorar, e eles estão melhorando com o tempo, eu acredito que daqui a uns anos vai estar boa a plataforma, né? A gente sabe disso, eu não nego, e quando estiver boa eu vou ser o primeiro a vir aqui e falar assim, ó, hoje a Epic Games está batendo de frente com a Steam e hoje eu digo que jogo na Epic Games, mas por enquanto não. Mas já é um bom começo, eu estou muito feliz com isso, cara. Com certeza, como você falou, não foi confirmado, né? A gente não tem informação oficial que vai ser exclusivo da Epic Games. Mas cara, como você falou, eles já pagaram por exclusividade antes da Remedy. Eu acho que eles vão fazer novamente, acho que vai ser exclusivo deles. É, o control era exclusivo. Exato. Exato, então eu estou esperando a mesma coisa daqui. Mas como a gente falou, já que você está bancando, já que você está trabalhando com o estúdio do começo ao fim, então você tem total direito de fazer o que você quiser, não é mesmo? Inclusive, como eu falei, não é só a Remedy que está fechando, né? Outros dois estúdios assinaram acordo com a Epic Games Store e esses são o estúdio A-Gen Design, que é o estúdio do Fumito Aeda, ele que trouxe os exclusivos clássicos de Playstation Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, jogos fantásticos que agora vão estar tendo esse estúdio trabalhando com a Epic. E também a Play Dead Studios, que é o estúdio por trás de Inside e Limbo. Então assim, são três estúdios fantásticos que agora vão estar juntos da Epic Games. Isso aqui, é... Claro, para uma pessoa que não conhece nada pode pensar que a gente está achando ruim, mas pelo contrário, galera. O fato da Epic, que tem dinheiro infinito, né? Que tem o potencial de bancar esses estúdios e permitir que eles façam o que eles quiserem participando desses projetos, é uma notícia fantástica. Porque aqui é dito, né? Que o acordo da Epic vai permitir aos estúdios total liberdade criativa e vai reter os direitos dos seus jogos. Ou seja, além de bancar tudo, os caras ainda vão ter liberdade para fazer o que quiser. Tem coisa melhor do que você dar liberdade para os seus desenvolvedores quando eles querem criar algo realmente único e tem o dinheiro para tal? Exato, cara. Eu também acho que esses dois estúdios foram ótimas escolhas, tá? O estúdio do Fumito fez Shadow of the Colossus, cara. É um dos jogos mais amados por muitas pessoas. Um dos melhores jogos que as pessoas falam que jogaram na vida. E a Playdead fez Inside e Limbo. Limbo é um jogo mais simples, só que teve uma pegada muito boa na época quando lançou e a galera curtiu muito. E depois eles vieram com Inside, que inclusive, na minha opinião, Inside é o melhor jogo indie que eu já joguei. Se você não jogou, eu recomendo muito. É um jogo curto, ele tem ali duas horas e meia de duração, você joga numa tacada só e a história é incrível, a ambientação é incrível. A gameplay desses jogos, cara, são sensacionais. Eu curti muito. Então a Epic está no caminho certo, eu acho que eles escolheram bons estúdios, tá? E agora só tende a crescer, velho. Vocês têm que pegar o... Que nem o Lion falou, vocês têm dinheiro infinito. Então vocês têm que pegar o dinheiro infinito do Fortnite e começar a botar a gente pra trabalhar nessa loja, velho. Vocês já têm os estúdios fazendo jogos. Agora bota a gente pra melhorar, botar conquista, melhorar a plataforma, né? Eles estão melhorando lá, eles estão melhorando. Exato, é passo de formiguinha, mas a gente vê alguma coisa, né? Agora, o que a gente espera é que esses games tenham toda essa qualidade que eles têm o potencial de ter, né? Além da Epic Games estar dando liberdade criativa e estar tendo os direitos, a desenvolvedora vai ser completamente financiada pela Epic Games. Vai desde salários dos funcionários até campanhas de marketing. No final, os estúdios vão ter uma fatia de 50% das vendas assim que os custos forem recuperados. E o próprio Tim Sweeney, o CEO da Epic Games, afirmou que, abre aspas, estamos a construir o modelo de publicação que sempre quisemos para nós mesmos quando trabalhamos com editoras. Então assim, eles que começaram como uma desenvolvedora de games, como um estúdio, sabem mais do que ninguém como é necessário que os desenvolvedores tenham liberdade, tenham apoio pra poder trazer verdadeiras experiências únicas pra gente. Então eu realmente espero que eles tomem essas decisões corretas, continuem a fazer isso que a gente tá vendo, porque se continuar desse jeito, cara, provavelmente a gente vai ter um potencial aqui de games fascinantes com apoio, dinheiro, liberdade, tudo isso resultando em experiências que é o que a gente realmente deseja ter. E novamente, de uma maneira justa. A gente não tá falando de algo que foi lá, comprado, exclusividade aos 45 do segundo tempo. Isso aqui é uma propriedade que foi feita do começo ao fim pela Epic Games em parceria com o estúdio. Então nada mais justo do que eles fazerem o que eles quiserem com esse jogo. Deixar exclusivo ou não, aí vai ser uma decisão deles. O importante é que a gente tá vendo justiça e finalmente a Epic Games fazendo o que é correto, né? Que é apoiar do começo ao fim. Que é exclusividade. Então vai do começo ao fim e apoia tudo, né? E além de apoiar, eu acho que é uma decisão muito acertada também eles darem criatividade, Darem liberdade, como você disse antes. Porque você dando liberdade pro estúdio, não vai virar uma EA da vida que bota o bedelho em tudo, bota a microtransação em tudo. Então deixa os caras fazerem o jogo, não se mete, só banca. É tipo assim, ó, dá o dinheiro e cala a boca. É isso. Deixa o cara fazer o jogo que ele quer, do jeito que ele quer. Porque quem tá criando é o cara que idealizou aquilo, velho. Ele sabe do jeito que ele quer. Se você não confia na empresa que você tá contratando, porque, claro, a Epic Games não tá comprando o estúdio por completo, né? Só tá bancando o jogo. Então se você tá bancando isso de uma empresa que você quis, você escolheu, você tem que confiar no cara, velho. É simples assim. Exato, e com essa confiança e com esse apoio, vão vir, né, produtos incríveis, se eles permitirem. Então, cara, por hora, isso aqui são notícias fantásticas, são notícias muito positivas. Eu tô bem ansioso pra saber quais vão ser os resultados dessa parceria. Novamente, são estúdios maravilhosos. São três estúdios incríveis. Então, com certeza, é um momento fantástico pra Epic Games tá fazendo esse acordo. E eu realmente espero que eles honrem, né, essa promessa de dar liberdade, apoio e a gente só ter, né, como você falou, um jogo bem feitinho, né, com grandes projetos no final de todo esse acordo. Vamos ver o que vai acontecer, mas por hora, com certeza, tá bem promissor mesmo e, como a gente falou, né, passos de lesma, passos de tartaruga, mas parece que a Epic Games tá criando vergonha na cara e tá começando a fazer a coisa certa. Então, galera, agora que vocês estão sentindo essas informações, essas notícias sobre Epic Games, eu pergunto pra vocês, o que vocês acham disso? O que vocês acham desses acordos? O que vocês acham desses estúdios? O que vocês acham que vem por aí? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre os próximos jogos que vão vir aí desses estúdios graças a Epic Games, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu!